Deixa comigo Boa noite, gente Quero ver todo mundo dentro assim comigo, hein? A terra vai tremer quando o bloco passar Fazendo espremecer o chão da praça E não vai sobrar pedras sobre pedras Quando a orquestra foca, chamando toda a nação do meu Brasil Pra ver que é só aqui que vem, é só aqui que há Antônio Nobrega, é só aqui que vem, é só aqui que há Rio de passe, chuva de sombrinha O corpo de cérebro, a ciranda de lia O braço da emar, a cobra passar O ferro bebendo, a sol do meio-dia Quaresagal de vossa, quero ver Ai que calor 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 A terra vai tremer quando o bloco passar Fazendo espremecer o chão da praça E não vai sobrar pedras sobre pedra Quando a orquestra toca, chamando toda a nação do meu Brasil Pra ver que é só aqui que vem, é só aqui que há Antônio Nobrega, é só aqui que vem, é só aqui que há Rio de passe, chuva de sombrinha O corpo de sombrinha, a ciranda de lia O braço da emar, a cobra passar O ferro bebendo, a sol do meio-dia Quaresagal de vassouria Ai que calor Ai que calor O ferro bebendo, 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 o ferro bebendo Tchau, tchau.